Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava perto da estabilidade nesta terça-feira. A boa notícia do dia é que a agência de classificação de risco Standard & Poor's confirmou o rating do Brasil em BBB-. A perspectiva estável foi mantida. Em nota, a agência disse que a presidente Dilma enfrenta um cenário político e econômico desafiador, com contração na economia e investigações de corrupção na Petrobras. Entretanto, o pacote de ajustes proposto pelo governo irá recuperar a credibilidade perdida com os investidores. A agência também manteve a nota da Petrobras, mas mudou a perspectiva de qualificação estável para a negativa. Hoje, as ações preferenciais registravam leves perdas de 0,11%. Já as ações ordinárias subiam 0,33%. Entre os destaques de alta de Bovespa estão as ações da Energias Brasil, que registravam ganhos de 2,08%. Entre os destaques de baixa estão as ações da BMF Bovespa, com baixa de 2,76%. Esse é o Diret da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em exame.com.